Tá velho e não tem mais dente e ainda vai na caçada Tá velho e não tem mais dente e ainda vai na caçada Desse dia até pensei que a mata fosse assombrada Porque passou um tatu e o meu cachorro andu saiu logo na pegada O bicho não me provoca entrar os dois pra uma torta e eu não enxerguei mais nada Quando o cachorro avançava o bicho tato sorria E o meu cachorro sem dente pegava mas não mordia E com aquele pega e larga eu também me divertia Era tarde, briga, mansa, voz nenhum me travesia E o tatu morto de risa da cólcega que sentia Pra todos os caçadores E essa milongaça dos trovadores Só ninguém pode dizer que esta minha história mente Tava os dois já bem velhinhos brigando graciosamente O cachorro encabulado e o tatu sempre contente Eu lhe digo francamente Eu disse eu sou testemunha O tatu não tinha unha Nem meu cachorro mas nem o tente Simão E tomara que a festa seja linda Ao escutar esse disco, companheiro velho Tava ele e não tem mais dente E ainda vai na caçada Esse dia até pensei Que a mata fosse assombrada Porque passou um tatu E o meu cachorro bangu Saiu logo nas pegadas O bicho mesmo provoca Entraram os dois tua toca E eu não enxerguei mais nada 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 Obrigado.